Não, não, não tô te imitando não, neném. Nossa, é o Marcelo, é o Xame? Que? Pera, 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 pera. Que que você me chamou? De Xame, bebê! Xame, não, tchau. Agora, eu vi que você repartiu agora. Agora gerou. Xame, vambora. Que isso, amor? Por que que você me chamou? Já chamei de Xame, meu bem, amor, linda. Vem, vem, vem cá. Não, não, pode ir. Quer que eu faça beijo com barulho? Não, não, vai lá, vai lá. Um beijo com barulho, só um. Sabe por quê? Eu não tomei remédio hoje, eu não tô bem. Você tava falando espanhol? Fala no espanhol com outra pessoa? Fala no espanhol com outra pessoa? Não, não, não.